Não sei se ficou claro para todo mundo no vídeo de ontem, mas o UFC 249 acabou cancelado por influência política. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, ligou pessoalmente para executivos da Disney, a dona da ESPN, a maior parceira comercial do Ultimate, e pediu para que o evento não acontecesse. Isso no mesmo dia em que Diana Fenstein, senadora pelo mesmo partido na Califórnia, pediu publicamente o adiamento. Consternado, o Dana White acatou a decisão, mas também prometeu voltar mais rápido do que qualquer outra grande liga. É verdade que não há qualquer estimativa sobre esse retorno, mas o UFC 250, o próximo pay-per-view no dia 9 de maio, é uma possibilidade real. Só para vocês entenderem, o UFC 249, que era no próximo fim de semana, só não rolou porque o cassino em terras indígenas também estava dentro da Califórnia. Se a tal Ilha da Luta, por exemplo, já estivesse à disposição, Dana White não teria pressão de políticos e seguiria com seu plano. E sem contar também que daqui a um mês o pico da crise, a pior parte da tormenta, pode ter passado e a situação esteja pelo menos um pouco melhor. E coincidentemente ou não, na entrevista ontem para a ESPN, Dana White disse que a ilha estará pronta com toda a infraestrutura e o teatro de operações no Ultimate exatamente em um mês, a data do UFC 250. Claro, o card originalmente planejado para São Paulo será completamente refeito, até porque o ginásio do Ibirapuera está dentro de um complexo esportivo que virou hospital de campanha para atender infectados pelo coronavírus. Ou seja, já se tem certeza absoluta que mesmo em um mês o evento não será na terra da garoa. Acontece que mesmo que seja na tal ilha, os atletas terão que embarcar para um certo ponto de encontro, muito provavelmente Las Vegas, nos Estados Unidos, onde está o centro de operações do UFC, para aí sim embarcar nos aviões particulares da empresa. E é exatamente essa realidade que desfigurou completamente o card do UFC 250, sendo José Aldo a maior das fatalidades. O Combate.com inclusive já apurou que o ex-campeão dos penas está fora da disputa pelo cinturão dos galos contra Henry Cerrudo. Isso porque o seu visto de trabalho americano expirou e a embaixada não está fazendo esse serviço no Brasil em tempos de pandemia. O repórter Guilherme Cruz, do site MMA Fighting, também reportou que Maurício Shogun, Augusto Sakai, Bete Correa e muitos outros brasileiros têm o exato mesmo problema para chegar nos Estados Unidos e também estão fora do card. Basicamente, de todos os brasileiros originalmente escalados, apenas Amanda Nunes e Fabrício Verdun, que moram e treinam nos Estados Unidos, estão mantidos. São eles e todos os americanos que seguem treinando que terão a prioridade para trabalhar nesse dia. Esse card ainda poderia ser reforçado com lutas dos Fight Knights cancelados e também do UFC 249. Aposto que ninguém reclamaria se enfiassem nele Jairzinho versus Enganou e Tony Ferguson versus Justin Gates. E só abrindo um parênteses aqui, porque sei que vão perguntar, esqueçam o Habib por enquanto. Ele só lá para agosto, porque ele já vai entrar no período de Ramadã e começar a fazer jejum. Agora, voltando para o caso do Aldo, vi muita gente espinafrando o cara, dizendo que é falta de profissionalismo, deixar o visto expirar e etc. Eu não vou dizer isso porque, um, a luta era em São Paulo e nas condições normais de temperatura e pressão, se ela mudasse para os Estados Unidos, ele conseguiria pegar o visto ainda assim. Meus amigos, ele só não tirou porque são circunstâncias completamente especiais, uma das maiores crises de saúde da história. E dois, não sei exatamente como funcionam os trâmites burocráticos para renovar esse visto de trabalho americano. De repente, não tinha nada que o cara pudesse fazer, que era só ali numa pequena janela. Então, prefiro não julgar. Mas, de uma forma ou de outra, José Aldo Júnior deve perder a chance de enfrentar Henry Serrudo. O mais provável, inclusive, é uma troca de lendas e que Dominic Cruz, para muitos, o maior galo de todos os tempos, o substitua. E essa realidade é simplesmente terrível para o Aldo, porque o seu title shot foi muito mais uma questão de popularidade, oportunidade e timing. Porque ele não é o desafiante número um dessa categoria. Aliás, ele sequer tem uma vitória nessa categoria. Se seguirem em frente sem ele, é extremamente improvável que o Aldo seja emparelhado com o vencedor de Serrudo versus Cruz. A partir daí, ele certamente estará atrás do vencedor de Peter Ian versus Marlon Moraes, duelo que rola em junho. E também pode acabar perdendo espaço para o vencedor de Aljamain Stanley versus Cody Sanhagen. Aldo precisará de pelo menos mais uma ou duas vitórias. E considerem ainda que temos Frank Edgar chegando e TJ de Lachau voltando de suspensão por doping no início de 2020. Obviamente, pelo nível de competidor que é, ainda dá tempo. Mas, no ano que completa 34 anos, perder uma oportunidade como essa nunca é boa notícia. E, meus amigos, se falam muito sobre a maldição que impregna o duelo Ferguson versus Habib, o que falar sobre a maldição que proíbe lutadores brasileiros de vestirem cinturões do UFC. Só em 2020, Davidson Figueiredo fez o mais difícil, nocautear Joseph Benavides. Mas não levou porque não bateu o peso. Agora, José Aldo tinha um casamento que, na minha opinião, o favorecia. E veio a pandemia. Mas, como sempre, pessoal, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam sobre essa situação do Aldo? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Ontem eu expliquei tudo certinho, os detalhes sobre o cancelamento do UFC 249. Para entender tudo e conferir, é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.